Tudo bom, pessoal? Vou comentar hoje com vocês a afirmação da Suzane Clark, que é presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Ela fez uma afirmação dizendo que os Estados Unidos precisam de imigrantes. Muita gente falando sobre isso, então eu quero comentar esse vídeo aqui pra vocês e vamos ver o que tem de real dentro dessa situação. Duas coisas antes, rápidas. Primeiro, eu queria que vocês, por favor, comentassem aqui como está ficando o áudio, porque eu troquei todo o sistema de áudio. Agora vocês vão ver que eu espalhei microfones em vários pontos. Então a gente deve ter uma captação de áudio melhor do que a gente tinha antes. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desse novo sistema de áudio, tá? Pra ver se melhorou, se o outro estava melhor, o que vocês acham disso. Segunda coisa que eu quero dizer pra vocês é com relação ao ex-ministro Weintraub, né? Se vocês devem lembrar aí, eu inclusive escrevi alguns artigos, escrevi inclusive um parecer quando ele saiu do Brasil com o passaporte diplomático, me manifestando sobre isso. Todo mundo falando, não, agora ele vai ser presidente lá do Banco Mundial, isso, aquilo e tal. Eu tinha alertado que eu não acreditava que ele ficasse um ano lá, né? E que depois ele voltaria pro Brasil. Porque realmente não funciona dessa forma as coisas. Enfim, a gente às vezes dá algum tipo de comentário, as pessoas vão contra, emocionados pela questão política ou pela defesa política ou pela forma apaixonada com que as pessoas olham por essa questão de polarização política, o que é muito perigoso nesse ano eleitoral. Mas tá aí, Weintraub de volta no Brasil. Não foi mantido lá no Banco Mundial, o mandato dele era de um ano, tudo bem, mas não foi mantido lá no Banco Mundial, não tiveram interesse em mantê-lo em qualquer lugar dos Estados Unidos, até porque ele precisaria de um visto pra isso, né? Então parece que ele voltou pro Brasil, agora quer voltar pra política e agora está atacando o presidente Bolsonaro que ele defendia na época, né? Então a gente, talvez aí eu não tivesse tão errado quando eu fiz aquela minha afirmação exatamente um ano atrás. Vamos comentar aqui, eu vou ler a reportagem pra vocês e vou deixar a reportagem aqui. Quem publicou essa daqui foi o Achei USA, que é um jornal dos Estados Unidos, um jornal brasileiro, muito bom por sinal. Um abraço pra Esther, que é dona, proprietária do jornal. Eles escreveram assim, Vamos lá. Ela disse isso pra alguns repórteres americanos e se colocou dessa forma. Eu acompanho, já vi várias coisas da Suzane Clark, né? Ela é uma excelente pessoa, uma excelente profissional, mas aqui eu acho que ela falou uma enorme besteira. Porque o que que acontece? Hoje, não existe uma falta de empregados ou uma falta de trabalhadores nos Estados Unidos. Isso não existe. Essas pessoas não sumiram, desapareceram. Thanos foi lá, estalou o dedo, sumiram os trabalhadores. Não foi isso que aconteceu. Os trabalhadores americanos estão hoje brigando por uma melhora salarial. Precisa dessa melhora salarial? Não. Assim, honestamente, não. Em alguns lugares nós estamos tendo uma elevação absurda de preços de imóveis, de aluguéis, de custo de vida, de inflação. Mas isso não tem nada a ver com a falta de trabalhadores. Talvez tenha a ver com a queda na produção, mas não tem a ver com a falta de trabalhadores. Aí você pode me dizer, poxa, Daniel, mas a queda na produção tem tudo a ver com a falta de trabalhadores. Porque estão produzindo mais em razão da baixa demanda de trabalhadores querendo trabalhar. Concordo com vocês. Mas isso tem a ver com a pandemia, não com a falta de trabalhadores. São vários fatores que a gente precisa olhar. Mas o que acontece nessa situação? Esses trabalhadores não desapareceram, eles continuam nos Estados Unidos. E se você abrir a porta para imigrantes, depois nós vamos ter o contrário. Porque essas pessoas hoje, os americanos são totalmente diferentes, muitos americanos são totalmente diferentes da maioria do brasileiro. O brasileiro é trabalhador, o brasileiro quer acordar cedo, o brasileiro tem aquela gana de ir para cima, fazer acontecer, não tem muita frescura. Se precisar lavar a privada, ele vai lavar a privada. Se precisar limpar chão, ele vai limpar chão. Se precisar subir no telhado, ele vai subir no telhado. O americano não gosta muito desse tipo de trabalho. E ele quer ser bem pago se ele tiver que fazer esse tipo de trabalho. Então, eles estão meio que boicotando o minimum wage, o salário mínimo. Até aí, é um direito deles. Imagina se a gente fizesse, os que são mais esquerdistas aí no Brasil, imagina se a gente falasse, olha, não, agora não vai ter greve. Por quê? Porque se você fizer greve, eu vou chamar gente de fora para vir trabalhar aqui no seu trabalho. E eu tenho certeza que muitos cubanos, como médicos cubanos, quiseram fazer esse tipo de trabalho quando não tinham a quantidade de médico necessária dentro do Brasil. Então, não imagine que os trabalhadores simplesmente saíram e foram trabalhar em outro lugar. Não, eles estão dentro dos Estados Unidos. Só que eles estão fazendo Uber, eles estão fazendo venda na Amazon, eles estão fazendo algum tipo de comércio paralelo. O que o brasileiro, muitas vezes, faz paralelamente ao trabalho dele, como acréscimo no salário. O americano está fazendo só isso, tá? E como houve aí muita oferta de benefícios públicos, como estímulos cheques, como seguros de desempregos, que foram postergados e postergados e postergados, muitas pessoas não quiseram trabalhar, elas preferiram ficar em casa. Porque se você fizer uma matemática, acabou valendo a pena, né? A pessoa tem dois carros em casa, do marido e da esposa. Eles precisam de dois carros para ir trabalhar, precisam de dois carros para tudo. Na hora que eles falam, poxa, mas peraí, se eu estou fazendo um trabalho de casa, eu preciso de um carro só, então eu vou tirar uma despesa. Se eu fico mais tempo em casa, eu tenho a despesa menor com relação à minha alimentação, meu almoço, um lanche, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu vou reduzir esse custo. Então, eu não preciso ganhar o que eu estava ganhando lá, eu posso sobreviver com essa mamata que eu estou tendo aqui de verba pública e mais esses trabalhos que eu estou fazendo aqui via venda no Amazon ou Uber, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, muitos americanos estão fazendo isso. O grande problema hoje não é a falta de trabalhadores, porque eles não sumiram. O grande problema hoje é que esses trabalhadores estão acomodados, mas uma hora essas pessoas vão voltar para o mercado e vão voltar desesperadas. E aí, se a gente seguir o raciocínio da Suzane Clark, o que vai acontecer? Nós vamos chegar em, daqui seis meses, um ano, quando a ficha dessas pessoas caírem e o mercado se retomar, nós vamos ter uma enxurrada de oferta de emprego dentro dos Estados Unidos. E aí, nós vamos ter o quê com salários? Despenca. Porque vai haver uma concorrência de pessoas com autorização de trabalho, jogando lá para baixo se a gente abrir as portas e permitir que muitos imigrantes venham para os Estados Unidos. Qual é o grande problema disso daqui? A Suzane Clark falou que deveria se abrir a porta para imigrantes legais, né? Juridicamente dizendo, o termo imigrante é aquele que vai com o âmbito definitivo. Esses vistos nunca tiveram cancelados, né? O que houve aí, suspensão, muitos até foram colocadas algumas restrições. Foram os vistos de não imigrantes, não os vistos de imigrantes. Os vistos que concedem green card, eles nunca foram paralisados ou alterados ou suspensos. Nada nesse sentido. Existe um delay. Existe. Sim, existe. Mas esse delay não quer dizer que os vistos foram cancelados ou que deixaram de funcionar. Os vistos de imigrantes, que aos quais ela se refere aqui, eles continuam aí e eles continuam sendo processados, né? Então, indo por esse lado dela, eu sou totalmente a favor de imigração legal, sou totalmente, até porque trabalho com isso há muitos anos, né? Mas a gente precisa ter um pouco de consciência de que isso pode ser bom, abrir as portas pode ser bom. Num curto período de tempo, a pequeno, a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo, isso pode gerar um prejuízo gigantesco pra economia dos Estados Unidos, pra própria inflação, pra própria oferta de trabalho dentro dos Estados Unidos e, principalmente, pro nível do salário mínimo que é praticado dentro dos Estados Unidos. Porque se tiver uma enxurrada de pessoas, nós vamos ter o contrário. Ao invés de nós termos salários maiores, nós vamos ter uma competição por salários cada vez mais baixos, né? Porque as pessoas vão precisar trabalhar. Vamos ter uma gigantesca concorrência dentro de um país e isso pra economia é péssimo, porque nós vamos jogar o nível social lá pra baixo. A qualidade de vida dessas pessoas, o salário médio dessas pessoas, eles vão acabar indo lá pra baixo. Então, essa afirmação da Suzane Clark, ela não tem absolutamente nada a ver com o que foi falado, né? Que é importante a gente manter a imigração fluente dentro dos Estados Unidos, fluindo, perdão, dentro dos Estados Unidos. Com certeza, ela é importante, porque os Estados Unidos é um país historicamente de imigrantes, né? Nós tivemos a colonização, a imigração de muita gente, nós temos alguns estados, inclusive, que a língua de outros países é mais falada do que o próprio inglês, né? Então, a gente tem, assim, muita gente de fora dentro dos Estados Unidos e eles precisam disso pra economia. Mas, simplesmente, abrir a porta na expectativa de que isso vai resolver o problema da demanda, da oferta de trabalho e da demanda por trabalhadores, pelo contrário, eu enxergo de um lado totalmente contrário. É como se a gente abrisse a porta do Brasil com grande capacidade de produção pra que outras pessoas de fora, que aceitariam trabalhar por muito menos do que um salário mínimo, entrassem e começassem a concorrer com os próprios brasileiros. Então, essa afirmação dela, pra mim, não faz o menor sentido. Muitas pessoas, inclusive, eu vi aí algumas pessoas dizendo que a Susanne Clark teria, está estimulando o governo a abrir portas e que isso seria uma ótima notícia. Não, ela nem teria como. Ela é só CEO da Câmara de Comércio. Ela não tem absolutamente nada a ver no Congresso, nada a ver com o presidente, nada a ver com reforma imigratória, nada a ver com proposta imigratória. Foi só uma declaração que ela fez que não impacta em absolutamente nada e mesmo que impactasse na minha forma de enxergar, seria negativo. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Eu vou gravar essa semana ainda um vídeo de perguntas e respostas. Eu acho que foi muito bacana, tem muitas perguntas ali que foram bem legais. Não percam esse vídeo, deixo já a dica aqui pra vocês, porque ele realmente vai trazer coisa muito bacana. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.